A Conferg, no Rio de Janeiro, hoje é considerado um projeto faraônico e o maior prejuízo de dinheiro público do Brasil. Um grande sonho que foi corruído pela corrupção entre os anos de 2008 até o ano de 2015, quando o projeto foi abandonado. A Conferg, o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, localizado no município de Itaboraí, no leste fluminense, era o mais aldocioso e mais caro projeto governamental daquela época. E teria o objetivo estratégico de reduzir as importações de nafta e proporcionar bases competitivas e internacionais para o crescimento da indústria petroquímica brasileira. O projeto da Conferg ocupa hoje uma área de 45 milhões de metros quadrados e que seria, quando pronto, o maior projeto individual de toda a história da Petrobras, cuja a pedra fundamental do complexo petroquímico foi lançada no mês de junho do ano de 2006 pelo então presidente Lula, também conhecido como Naini. E a sua construção teve início no primeiro semestre do ano de 2008, com os serviços de terraplanagem. E o começo da montagem do complexo industrial teve início no primeiro semestre do ano de 2009. No seu planejamento e no seu projeto, a Conferg tinha a previsão de começar o refino e a produção de derivados de petróleo no ano de 2011. Mas com sucessivos atrasos no cronograma da obra, esta previsão não foi cumprida. Durante esses anos de construção, o custo que inicialmente estava previsto para 19 bilhões de reais e no decorrer da passagem dos anos, logo já saltou para mais de 31 bilhões. Revelando uma falta de planejamento ou que algo obscuro estava acontecendo durante a construção e a execução dos serviços do polo petroquímico. Com a evolução do cronograma e a passagem dos anos, foram descobertos que a história da Conferg se misturava com o maior esquema de corrupção sem precedentes já montado na Petrobras e associado às maiores empreiteiras do país, que serviram para projetar obras superfaturadas e assim gerar milhões que seriam desviados pelo esquema de corrupção. E assim como aconteceu com a Conferg, outros projetos gigantescos foram deixados e abandonados pelo caminho. Depois de servirem para o desvio de dinheiro público destes projetos. E assim gerar bilhões que seriam desviados pelo esquema de corrupção que foi montado na Petrobras. Até a paralisação, a estatal já havia investido cerca de 14 bilhões de dólares no complexo. Hoje a Conferg é sinônimo de abandono, prejuízo do dinheiro público. Um local com muitos materiais e equipamentos abandonados que foram comprados na época às pressas para gerar comissões sobre elas. Há relatos de que alguns materiais e equipamentos chegaram a ser comprados antes mesmo do próprio projeto. Todas essas perdas devem ser acreditadas ao Petrolão e outros milhares de escândalos de corrupção que foram descobertos nesta era de cerca de 10 anos em que tudo se podia fazer e tudo era permitido com dinheiro público. Com os desdobramentos dos escândalos de corrupção, a construção da refinaria do Conferg foi interrompida no ano 2015. Infelizmente, ela foi abandonada com mais de 80% das suas obras executadas e já tendo observado investimento de mais de 14 bilhões de dólares. Este dinheiro é praticamente irrecuperável. As marcas da má gerência pontuada de corrupção que se espalham pelo empreendimento e que foram denunciados nos diversos inquéritos onde foi revelado em empresas sem capacidade técnica que foram contratadas sem concorrência para a execução de projetos mal elaborados e depois abandonaram as obras. Isto tudo foram revelados em depoimentos às comissões de inquérito da Petrobras. Hoje, muitos equipamentos comprados na época para a montagem do setor industrial se tornou inútil e não poderá ser mais aproveitado no projeto. É vergonhoso um investimento gigantesco de dinheiro público que hoje se encontra abandonado e foi deixado para trás. Hoje, a Conferg é somente um terreno onde se encontra bilhões de reais abandonado e enferrujando na cidade de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. Ele que já foi considerado o maior projeto da história da estatal brasileira. Foi lançado em 2006 e hoje, no ano de 2023, com 17 anos, não industrializou nem mesmo um barril de petróleo ou produziu um litro sequer de combustível. Na próxima semana, estarei colocando um vídeo da Petrobras para promover a Comperge. Para vocês compararem que tudo que foi prometido nada foi cumprido e se passaram 17 anos nada ainda é realidade. Muito obrigado por assistir o vídeo. Faça pesquisas sobre a corrupção no Brasil porque se você não saber o que aconteceu no passado então também não vamos saber como melhorar as coisas no país no futuro. muito obrigado e desejo a todos uma abençoada semana. e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.